Oi, meus corações! Areola aqui trazendo pra vocês mais uma parte da história de Miran e Reyyan. Gente, vocês me contaram lá no Instagram, no meu direct, eu vi que hoje é o aniversário do nosso querido Miran. Vou fazer igual a Gu, né, querido Miran. Gente, é o aniversário do ator que faz o Miran, no caso, né? Desse jeito, vocês sabem de tudo, minha gente. Acompanho a vida desse povo todo, né? Pode ser, viu? Eu nunca sei de nada. Às vezes eu não sei nem pronunciar o nome dele sem ser o Miran. Eu não sei pronunciar o nome dele, que eu não sei de nenhum na realidade, né? Porque, vou dizer, esses nomes turcos não é fácil, não. Mas é isso, vamos assistir mais uma parte da história desse casal que tá cheia de emoções. Gente, esse casal é uma emoção atrás de emoção, né? Cada capítulo é uma emoção diferente. A pessoa não sabe nem definir mais, dimensionar o quão emocionante está a história de Miran e Reyyan. Mas é isso. Ah, se você não me segue lá no Instagram, inclusive me segue, tá bom? Tem um link aqui na descrição, você vai clicar nesse link e você vai ser direcionado direto pra lá. E logo você me segue, gente, que você vai gostar de me acompanhar por lá. A gente sempre tá comentando sobre as histórias. Você vai estar sempre por dentro de tudo que tá acontecendo no canal. E é isso. Vamos assistir. Então você é o rapaz de sorte. Quem atirou em você? Segure em ele. Que você ainda não entendeu. O quê? Então me diga! Faça isso! Foi a senhora Fussum. Ela que me deu a ordem. Volte um dia, Zizi. Saia, saia. Como a senhora Fussum deixou a senhora sair sem entregar a filha dela? Essa atitude dela é muito suspeita. Essa noite eu vou contar tudo o que estou escondendo. Queria me matar? A senhora me quer ver morto. Me responda. Eu dou a minha palavra. Resolveremos a noite. Vou dar as respostas. Mas meus corações, uma coisa eu vou dizer a vocês. A Fussum até então tava meio que... Ah, ela tá fazendo isso porque se ela quiser roubou a filha dela. Só que agora a gente sabe que não roubou coisa nenhuma. Ela abandonou a filha e agora tá dando uma de boa mãe. Querendo procurar a filha de volta. E querendo jogar a culpa que é dela pra cima da senhora Zezé. E já tô vendo que ela vai encontrar essa menina. Vai dizer que ela foi roubada pela senhora Zezé. E todo mundo vai acreditar. Porque a senhora Zezé já tem fama disso. Então imagina uma pessoa que já tem fama de roubar dois bebês. Mais um. Vai acreditar na palavra da Fussum da senhora Zezé. Que vai negar. Gente, lógico, da Fussum. Porque a senhora Zezé já procede a fama que ela vai colocar em cima. Só mais uma. Poderia dizer a senhora Zezé e Azra que o jantar vai ficar pronto em dez minutos? Você vem jantar conosco? E eu? Mamãe, boa noite. Papai, boa noite. Como o senhor... Sente-se. Papai. E aí? Minha, nós estamos convidados. Boa noite. Quem convidou essa mulher para a minha mesa? Quem convidou essa mulher? Fui eu que convidei. Precisamos conversar, Miran. Essa mulher vai sair desta casa. Precisamos. A senhora Zezé precisa estar aqui. Eu não vou me sentar na mesma mesa que ela, Miran. Não vê o estado da minha mãe? Não vê o nosso estado? Eu conheço bem essa mulher. Eu sei o que eu estou dizendo. Nossa, minha gente. A Reyyan quer dar um basta e contar logo a verdade. Que verdade. É a verdade que a senhora Zezé, de fato, é vó do Miran. O Miran achou que se livrou. Não tem o sangue dela. Mas, literalmente, ele tem. A gente já imagina o choque que vai ser do Miran descobrir isso. Não pode ficar quieto. Eu vou dizer o que penso a respeito disso. Essa mulher não nos dará paz de espírito em nossas vidas. Vamos agora. Pare, pelo amor de Deus. Senhora, não merece nenhuma chance. Vai embora agora daqui. Todos têm uma dor, um medo. Nos olhos. Me diga. Por acaso estou errado? Por que não nos deixe em paz? Nos deixe viver? E o que ela quer de nós? Quero o perdão de você. Por que, senhora Zezé? Boa noite a todos vocês. Não foi um acidente. Fui eu. O quê? O que a senhora está nos dizendo? Ainda não. Pai. Mas, meu filho... Papai, espere. Gostaria que eu morresse. Nunca tive nada contra você, Miran. Filhos sempre acabam pagando. A Zezé tirou a minha filha de mim. Queria tirar alguma coisa dela. O que a senhora quer da minha família? Saia da nossa vida. O que está escondendo de nós? Meu filho. Sua mulher infeliz. Quem você é? Sinto muito, Miran. O destino uniu o sangue de vocês. A Zezé é a mãe do Aitar. Não, minha gente. No fim, é sempre essa função para contar. Não tem para onde correr, não. E a senhora Zezé foi contar logo para a Reyhan. Para quê, minha gente? Porque no fim, a culpa também vai arrebentar para a Reyhan. Eu já estou imaginando isso. Quando o Miran já descobriu agora, né? Quando ele fica sabendo que a Reyhan já sabia um tempo e não contou para ele, o negócio não vai prestar. Eu já estou meio que antecipada aqui. Mentira. Você não consegue acreditar, por isso está bravo. Não acredita em mim? Pergunte ao seu pai. Essa mulher está dizendo a verdade, papai. Diga, Zezé. Durante anos, tentou matar o seu filho. Diga que Deus puniu você com esse destino. Isso é verdade, papai. A Zezé é a sua mãe. Eu soube há pouco tempo. Papai. Aida, me perdoe. Você é o meu filho. Não, eu não sou seu filho. Sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. A senhora não é ninguém para mim. Eu tentei voltar a ser a Ice. Acha que pode ser perdoada? Eu já tenho uma mãe. Eu vou admitir. Papai. E no fim, o senhor Aida teve a mesma reação que o Miran, né? Só que é situação totalmente diferente. É porque a gente vê aí que o Miran, ele cresceu odiando o pai. Porque essa mulher fez ele crescer odiando o pai. E agora ele descobre que essa mulher é a avó dele. E fez. Ele cresceu odiando o filho dela. Que loucura é essa, gente? Foi um castigo para a senhora Zezé. Com certeza, viu? Mas, gente, eu vou dizer. Muita gente já está mandando mensagem dizendo que já perdoou a senhora Zezé. Literalmente, eu ainda não consigo perdoar ela. Mas é nítido que ela está arrependida de verdade, né? Conseguir ser perdoada por vocês. Então se afaste de nós, meu filho. Meu filho. Papai, se acalme, por favor. Vai ficar um tempo só, senhor. Ele precisa disso. Júlia, vá atrás dele, por favor. Fique aqui e volte para casa. Como eu vou dizer a ele que eu já sabia disso? Sei que o que eu vou dizer será em vão, mas... Não faça isso. Não vale a pena. Como eu vou me explicar para o Miran? Se a sua tristeza passa para o bebê, pare de se preocupar. Eu pedi para você guardar segredo, me perdoe. Quantas vezes vocês dois vão fazer a minha filha chorar? O carro está pronto, senhora. Vamos, Mustafa. É o que eu falo para vocês, minha gente. Roda, roda. E quem mais sofre nessa história é a Reyyan. No Tempo Alho Correia, o sofrimento todo do mundo foi nas costas de essa menina. Gente, coitada. Nasceu para sofrer a pobre. Como ele não me contou isso? Como? Nessa idade eu descobri que sou filho de uma mulher má, criado pela minha mãe com muito amor. Papai, eu entendo isso melhor do que ninguém. Eu fui um homem que não queria aceitar o pai. Saiu meu pai e me disse. Mesmo se eu tivesse mil vidas, eu sacrificaria todas elas. Eu nunca vou desistir de você. Acha que me pareço com uma mulher que criou você como meu inimigo? Não. Eu consigo perdoar aquela mulher. Como eu posso querer que a perdoe? O senhor pode até sentir vergonha de ter o mesmo sangue daquela mulher. Seu filho sente muito orgulho do pai que ele tem. Tudo bem. Ô, minha gente. Mas eu vi um pai maravilhoso desse. O senhor Aydali pode ter todo o defeito do mundo. Mas de ser um pai ruim, isso não, viu? Ele é um pai maravilhoso. Eu fico... Eu admiro muito demais a forma como ele ama as filhas. Como ele ama a Reyyan, sabe? E como ele passou a amar o Miran. Desde o começo. Onde está o seu pai? Ele não veio, mas ele está bem. Você sabia? Não sabia? Já sabia disso. Você sabia? Mamãe. Você sabia, Reyyan? Eu não me olhava nos olhos adias. Miran, me escute. Não me diga que você tentou me contar. Espere. Mas você não me contou. Eu com a senhora Zizina. Eu não me importo com a senhora Zizina. Você não é todo mundo, Reyyan. Enfrentamos montanhas, mares e as vinganças. Mas agora fracassamos por um segredo. A senhora Zizina é tão valiosa para você. Miran, não me diga ainda. Como você pode achar que eu poderia perdoar aquela mulher? Eu não quero mais ouvir falar daquela mulher. Se uniu com ela. Eu não me uni a ninguém, Miran. Mas não me contou. Olha, minha gente. Eu super entendo. A Reyyan está escondida do Miran. Como é que ela ia chegar e contar para ele isso, né? A pessoa não tem nem jeito de falar. Nossa, mas eu acho que ela deveria ter contado para o Miran. E sem contar aquele dia que ela se jogou na frente para salvar a senhora Zizina. Eu fico assim. A Reyyan, com certeza, parece que foi a primeira que conseguiu ter essa liberação aí de abertura para a senhora Zizina. Liberar para a senhora Zizina poder se explicar. Poder tudo, entendeu? É desse jeito. E tudo que a Reyyan busca nesse momento aí é a paz. Se precisasse unir a senhora Zizina para ter paz, parece que é isso que ela está fazendo. Miran. Pegue o meu carro. Miran, se lembra do que me disse quando eu perdi o nosso bebê? E você me entendeu naquele dia, Reyyan? Me devia ter contado. Quantas vezes você ainda vai me abandonar? E as promessas que você me fez? Eu não vou abandonar você. Preciso de um tempo sozinho. Você está bem? Eu estou bem. Vou entrar agora. Tudo de novo por sua causa. Quem é aquela mulher? É uma parente da senhora Zizina. Cadê que a Gilsa fala, minha gente, que é a mãe dela, né? Já para ajudar uma mãe a encontrar um filho. Já que ela passou por essa mesma dor, né? Ter seu filho tirado. Porque tem que ela não sabe que Afonso só abandonou a menina porque quis e a senhora Zizina não roubou coisa nenhuma, né? Mas é muito difícil a gente abrir mão de uma coisa que a gente ama. E nesse momento aí dá para compreender a mãe da Reyyan o que ela fez. Ele queria afastar a Gilsa. Foi por isso. Ela não queria abrir mão do Aydar, né? Ficou com medo de perder o homem que ela ama. Por favor, volte para Istambul. Preocupada com o Miran. E também não quero me preocupar com você. Eu não posso fazer o Miran sair da cidade em que ele nasceu. Você pertence a outro mundo, minha querida. Não sei o que está escondendo, mas não tenho a intenção de ir. Eu pedi para ele ficar. Ficou bravo e foi embora. Cuide da sua saúde, por favor. Você está grave. O que houve agora, Paul, jamais será da minha conta. Nem o que está sentindo agora. Já sabia. E a Reyyan nunca negaria o pedido de perdão. Pegou no ponto mais fraco da minha esposa. Eu vim aqui só para dizer uma coisa. A senhora vai ficar longe da Reyyan. Nunca mais vai usá-la para chegar à nossa família. O meu pai chama a senhora de mãe. Não será através da minha esposa. Nossa, minha gente, eu achei que o Miran ia ficar mais bravo com ela e ir para cima dela. Mas não, ele falou, calmamente, gostei. Mas foi claro aí que é a distância dela. E eu já esperava isso do Miran. Depois de tudo que ela fez, não é só ficar sabendo que ela é minha avó biológica. Que eu vou lá e dar um abraço e ficar feliz e perdoar. Não é assim que funciona, viu? A senhora, às vezes, ainda vai ter que fazer muita coisa, eu acho, para conseguir o perdão de todo mundo. Não vai ser uma coisa fácil assim, não. Mas eu, de fato, espero que ela consiga, porque ele também, ela foi perdoada. Eita, ela está arrependida, foi perdoada, não é? Eu imploro, por favor, volte para casa. Não devia ter feito. Eu não queria magoar você. Apesar de nós, você se calou. Bom, meus corações, então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado da meia aérea. Gente, eu acabei de chegar em Maceió. Estou tontinha, tontinha, tontinha. Gente, eu moro aqui. Eu moro em Alagoas. Gente, daqui? Me segue? Comenta aí. Você é dessa região, Maceió. Comenta por aí, vai. Aí eu fico bebinha com o dono de carro. Beba, beba, beba. Eu não sei nem o que eu estava falando. Só sentei aqui e gravei para postar esse vídeo para vocês cedo, tá bom? Beijinho, tchau, tchau. Me segue no Instagram. Não esquece de fazer isso porque é muito importante. Comenta o que você está achando sobre esse casal também, que eu amo interagir com vocês. Sobre os comentários, sabe? Sobre o que você acha. Às vezes a sua opinião é diferente da minha. Comenta aí se você já no seu coração perdoou a senhora Zezé depois de toda a raiva que ela fez você passar, tá bom? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto